E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Gameplay.br, seu canal de corridas. Novamente aqui com o Dirt Rally, com essa nova atualização que ele teve no Rally Cross. Ficou faltando eu trazer aqui o Peugeot. Então vamos lá, vamos jogar aqui com ele. Eu senti que o Polo no vídeo anterior, ele era um pouco mais fraco do que o Fiesta. Mas a gente vendo aqui no comparativo, ele praticamente, deixa eu ver se é tudo, é tudo igual. Dá só uma impressão de ser um carro um pouco mais fraco, mas não é. Já o Peugeot, ele realmente é um carro um pouco mais fraco. Mas vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Então vamos lá, bora para a corrida. Vamos lá então, vamos ver o Peugeot, como que ele vai se sair aqui. Ele deu uma posição aqui, mas foi de vacilo, não é muito pau caro. Vamos lá, bora para a corrida. 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 Tem um meio aqui. Tá muito vibrado, acho que não tem diferença, não é verdade esses cabos não, viu? Isso aí, completamos então mais um carro aqui, Peugeot. Vamos curtir um pouco do replay aí. Tá bem bacana. Já saí ali perdendo a posição. Consegui recuperar logo na frente. Tive um erro ali carregando uma travada. Vamos curtir o som então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A comprobar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.